O caixote de feira se tornou objeto de desejo de muita gente por aí. E se você faz parte desse grupo, saiba que faz muito bem. Além de ser uma atitude sustentável, o reuso desse item pode levar a resultados surpreendentes, dando aquele up na sua decoração com um custo super baixo. Confira essas inspirações e me conte qual você mais gostou. Esses caixotes podem levar meses para se decompor se não forem utilizados. Porém, com uma lixa, um verniz ou mesmo uma tinta, o caixote de feira feito desse material pode virar algo completamente diferente. E que pode ser exatamente o que você precisa para deixar sua casa ainda mais bonita. Para chegar a esse resultado, o caixote de madeira é super versátil e pode ser transformado em peças como nichos de madeira, estantes, organizadores e muito mais. Uma das principais funções dadas aos caixotes de feira quando são reaproveitados é a de organização. Seja como porta-coisas, gavetas ou afins, eles são super práticos para deixar o ambiente mais em ordem. E a iluminação também não fica de fora. É possível ver que os caixotes de feira se transformaram em lindas e criativas luminárias de teto, conferindo ainda mais estilo e personalidade para o seu espaço. E se você gosta de decoração com o uso de caixotes de madeira, então clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e fique à vontade para se inspirar! E se você gosta de decoração com o uso de caixote de madeira, E muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final! Aproveite e conta aqui pra mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou! Te espero no próximo vídeo e tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!